Dona Dilma Rousseff diz aí que o regime militar brasileiro foi igual ao nazismo. Ora, porra! O que é isso? E pior, pior, ela diz o seguinte, ela diz que a ideia de assassinato em massa e repressão em massa foi inventada pelo nazismo. Não, senhora! Eu sei que a senhora nunca leu um livro na sua porca-vida, tá certo? Mas quando os nazistas começaram a perseguição, que foi por volta de 37, 38, fazia 20 anos que o assassinato em massa já estava institucionalizado na Rússia. Quando Hitler chegou ao poder, já haviam matado 10 milhões de pessoas na Rússia. Os seus amigos, esses que são puxa-sacos comunistas, tá certo? Agora, depois aparece o nazismo, então é fácil, o nazismo acabou. Então é fácil você açoitar cavalo morto. Toda hora aparece gente advertindo, olha aí o nazismo, cuidado, do outro dia apareceu um camarada aqui, até dizendo, olha, tem uma... Você vê como são as coisas, tem uma cidade nazista na Alemanha, porra! Os nazistas dominaram a cidade. Eles são donos de 7 das 10 casas que compõem a cidade. Olha que perigo! Então fica todo mundo alertando para o perigo da gente, enquanto o comunismo está tomando conta do mundo. E, embora os nazistas tenham sido punidos e justamente perseguidos, o pessoal comunista aqui fez muito mais do que ele, matou muito mais gente, está tudo lá belo e folgado, nadando em dinheiro, porra! E fica aí a dona Dilma Rousseff. Ora, porra, dona Dilma Rousseff, se o regime brasileiro fosse igual ao nazismo, a senhora não estaria viva, ela estaria morta, certo? Seria sido morta e cremada, no forno crematório, né? Quer dizer, veja, o regime brasileiro matou 300 pessoas, enquanto essas pessoas matavam outras 200. Quer dizer, houve um conflito e alguém perdeu. Naturalmente, o lado perdedor matou menos gente, isso é pela lógica das coisas, né? Quem mata menos gente, perde. Então, isso foi tudo o que aconteceu. Naquela época, o povo brasileiro vivia em segurança, ninguém tinha medo de sair na rua, agora você não pode mais sair na rua. Quer dizer, a situação era muito ruim, podemos dizer, para um grupo de, digamos, 10 mil pessoas. Só que fora a esquerda nacional passava muito mal. Os outros passavam muito bem. Só que a senhora fazia parte dos 10 mil, estava lá assaltando o banco, né? E agora não deixo mais a senhora assaltar o banco. Olha a senhora, agora não precisa, agora a senhora pode fazer o assalto por meios legais.